O que vai rolar um som agora do golpe de sábado, uma banda que a gente gosta muito, Caso Sério. Meu caso de amor virou um caso sério Cobrindo minha vida de mistérios E o sol nasce em teu sorriso Abandonaram o poço, trouxeram o desgosto Puseram uma lágrima no olhar Descobriram o paraíso Seguem a chance de aceitar O resgate de uma guerra nuclear Ditadores em nome da paz Jogo meu planeta num precipício Nosso amor está nojivo de um vício A boa morte até nunca mais Parem de destruir O que não dá pra salvar 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 O que não dá pra financiar O que não dá pra salvar Parem de destruir O que não dá pra salvar Parem de decidir O fim da terra, da água e do ar Meu caso de amor virou um caso sério Cobrindo minha vida de mistérios E o sol nasceu em meu sorriso Obrigado hein galera, obrigado Obrigado mesmo Na guitarra, João Izar Bateria Flávio Raposeiro No baixo Fábio E eu do vocal, Pablo Obrigado